A chuva que castiga o sul do país já deixa meio milhão de pessoas afetadas no Paraná e quase 150 cidades atingidas em Santa Catarina. E olha, a situação pode piorar. É isso porque o nível do reservatório da hidrelétrica de Itaipu atingiu limite essa semana e a usina emitiu um alerta para as regiões às margens do Rio Paraná. A cheia desta semana no Rio Paraná é a terceira maior da história. O reservatório de Itaipu atingiu nível máximo e duas comportas tiveram que ser abertas, o que aumenta o nível do rio e agrava os alagamentos. Quase meio milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas no Paraná, que deixaram também 13 mortos e 177 feridos. 150 cidades registraram enchentes e desabamentos. Os prejuízos materiais devem ultrapassar a marca de um bilhão de reais. 32 mil pessoas continuam desalojadas. Com a trégua na chuva, depois que a água começa a baixar, quem perdeu quase tudo ainda tem que enfrentar outro problema, a violência. Em União da Vitória, no sul do estado, a prefeitura decretou o toque de recolher para tentar impedir os saques a casas inundadas. Moradores chegam a acampar em frente às casas para evitar a ação dos ladrões. A previsão de mais precipitações nos próximos dias preocupa também os moradores de Santa Catarina. 400 mil pessoas foram afetadas em 42 cidades catarinenses. 6 mil estão desabrigados. A Defesa Civil do Estado registra duas mortes e pelo menos 28 feridos.